O que é o soldado? Stress, álcool e problemas familiares estarão alegadamente na origem do ato deslocado do soldado americano que massacrou 16 pessoas no Afeganistão. A identidade do soldado ainda não é conhecida, mas o advogado, John Henry Brown, já apresentou o quadro psicológico que vai utilizar na defesa. Este advogado de renome nos Estados Unidos apresenta o seu cliente como uma pessoa educada. Ele nunca disse nada contra os muçulmanos, nunca disse nada contra as pessoas do Médio Oriente. Em geral, era bem educado. O soldado de 38 anos tinha chegado ao Afeganistão no dia 3 de dezembro. Antes tinha participado em três missões no Iraque e partiu para esta quarta missão contra a sua vontade da família. Tinham-lhe dito que não seria chamado para outra missão, a família contava com isso. Tinham-lhe dito, a ele e à família, que as missões no Médio Oriente tinham acabado. E do dia para a noite isso mudou. E por isso penso que será justo dizer que nem ele nem a família ficaram satisfeitos por ter que partir outra vez. O suspeito tinha sofrido dois acidentes no Iraque e, de acordo com o advogado, sofria de estresse pós-traumático. No dia 11 de março, saiu da base de madrugada, dirigiu-se a uma aldeia na região de Kandahar e matou 16 civis.